Música Viver mais no ar e hoje a alegria de tomar aqui um café com a bailarina Cláudia Pires, um brinde à vida Cláudia Seja muito bem-vinda ao Viver Mais Obrigada Como eu disse, Cláudia é bailarina, professora, mestranda e ela está aqui para falarmos sobre a 14ª Bienal Internacional da Dança que já está acontecendo, vai até o dia 7 de abril, né Cláudia? Já está acontecendo e vai até o dia 7 de abril nos mais diferentes equipamentos culturais da nossa cidade e de quatro municípios do interior do estado Vamos já já dar mais detalhes sobre a Bienal, porque este ano a Bienal tem um diferencial que é envolver a longevidade na dança, nesse contexto cultural, né Cláudia? Antes eu quero saber um pouco sobre você, como foi que você despertou para a dança, se tornou bailarina, reconhecida, premiada Antes eu quero agradecer ao convite, agradecer em nome da Bienal a esse espaço É muito importante para a gente da dança e das artes de uma maneira geral trazer luz a esse tema, né? A essa questão da ocupação dos espaços, da arte, da possibilidade criativa, possibilidade inventiva para as pessoas que já estão na melhor idade, né? Então agradeço o espaço e parabenizo por essa iniciativa A minha história começa na escola pública e na escola pública Eu estudei a vida inteira na escola pública e como estudante da escola pública ganhei em certo momento uma bolsa de estudos para uma academia para a Academia Helena Seles, a quem eu aproveito para agradecer aqui publicamente porque devo a Helena Seles, né? Essa oportunidade de estar na dança, de construir, né? Quantos anos já, Cláudia, de dança, de bailarina? Desde os 16, eu tenho 54 anos, então já 37 anos 37 Então comecei assim na escola pública, dançando nas festividades e aí ganhei essa bolsa de estudos e comecei a me profissionalizar na dança na Academia Helena Seles a partir dessa oportunidade de uma bolsa de estudos A partir daí você não parou e começou a participar de festivais e essa virada para ensinar a sua arte, Cláudia? Na verdade, não parei mais e na verdade essa virada para o ensino da dança para a docência é quase que natural no nosso meio da dança porque temos muitas limitações na trajetória artística de um bailarino profissional Temos pouquíssimas oportunidades de profissionalização como bailarinos no país inteiro Então a docência acaba sendo uma estratégia de sobrevivência como artista Então a gente acaba naturalmente, quem se interessa em continuar na dança, vivendo de arte aqui e no país inteiro acaba por optar pela docência para ter ali a subsistência garantida e em paralelo seguir dançando O Ceará tem referências nessa área de bailarinos? Porque a maioria das crianças sonha em ser bailarina, né Cláudia? Sim É bonito de se ver Então há hoje o Ceará que vai sediar mais uma vez essa Bienal É porque é referência, nós temos espaço para essa área da cultura? Nós sempre fomos referência no Brasil na formação em dança Na formação? Na formação em dança E o que acontece? O que ainda hoje acontece? O campo de sobrevivência como artista no Ceará é muito limitado Então desde sempre, desde a década de 50, 60, a gente vem formando bem bailarinos e exportando para a Europa e para o Sudeste Até bem pouco tempo o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio era um cearense Já tivemos primeiros bailarinos de companhias públicas de São Paulo, como do Balé da Cidade, cearenses E aqui nunca tivemos uma estrutura que possibilitasse essa permanência Então por muito tempo, ou de menos, exportamos nossos talentos por não ter condições de mantê-los aqui Então isso vem aos pouquinhos, eu acho que vem se estruturando um campo profissional, mas muito lentamente Hoje essas pessoas saem menos daqui, mas viver disso aqui ainda é muito difícil E muitos desses nossos bailarinos e bailarinas foram também ao longo dessas últimas décadas para a Europa Cláudia, quando você diz que não há um espaço para manter esses profissionais, a gente pensa assim Bom, bailarino só dança quando tem festival, quando tem bienal, como é a rotina de quem tem essa formação E que não vai para o campo de ser professor, de ensinar? Uma vida profissional de dança, ela envolve, assim como qualquer outra profissão, muita dedicação Então os bailarinos e bailarinas de qualquer das vertentes da dança Precisa ter uma rotina de aprimoramento, através de aulas, de ensaios, muito extenuante Se tornar um profissional bailarino se você não se dedica integralmente a isso Existe um pré-requisito para ser bailarino? Ou qualquer pessoa, em qualquer idade Não, eu quero, agora eu vou ser bailarina Ou tem um pré-requisito? A vontade se sobrepõe a qualquer pré-requisito? É muito bacana essa sua questão, inclusive porque ela dialoga com o que a gente vai discutir na Bienal Essa questão da longevidade Tem muita... A gente já está começando a enfrentar certos mitos com relação à dança Você só dança se você tiver talento Tenha uma idade para dançar Começa agora a mudar, está com a junta dura Essa questão da validação externa também A sociedade diz se você pode, você não pode Quais são as danças que são legitimadas pela sociedade? Quais são as danças que não são? Tem muita coisa, muito mito para a gente enfrentar E essa questão da idade e do talento São duas das coisas que a gente precisa se debruçar sobre elas e pensar mais Você pode começar, o ideal é que você comece desde muito cedinho Se você vai querer ser um profissional da dança É claro que o seu percurso, quanto mais longo ele é Mais conhecimentos, mais tempo de adquirir conhecimentos você teve Porém, isso não impede de você começar um pouco mais tarde Com 40, com 50 Com 40, com 50 E inclusive se profissionalizar Então, são muitas as danças Há espaço para diferentes corpos Há espaço para diferentes expressões da dança E há espaço, inclusive, para você dançar muito Dançar bem, sem precisar ser um profissional da dança Dançar para a vida Dançar para ser feliz Dançar para se condicionar fisicamente Enfim, dançar a partir do seu desejo Para qualquer que seja o seu desejo Quando a gente fala em dança, em bailarina Só imagina a bailarina na ponta dos pés Mas quem se profissionaliza nessa área Dança todos os gêneros, todos os ritmos É, Cláudia? O bailarino ou tem uma diferenciação aí? Na verdade, cada técnica, cada expressão Cada vertente da dança Tem suas especificidades da formação O balé clássico, ele se impôs tanto Ah, esse é o balé clássico, né? O balé clássico, ele se impôs tanto Como a dança legítima A dança possível para um percurso profissional Que as outras danças passam despercebidas Então, assim, a formação do balé clássico É uma formação realmente É uma formação muito bem estruturada Que pode, sim, lhe ajudar muito Nas outras aquisições Entendi Mas você pode ser uma grande bailarina De dança do ventre Você pode ser uma bailarina de forró Você pode ser uma bailarina de dança contemporânea Pode ser uma bailarina de danças tribais Pode ser uma pessoa que dança muito bem isso A partir da formação específica Dessas outras linguagens, né? Dessas outras vertentes da dança Basta querer, né? Basta querer Então, nós vamos falar da 14ª Bienal Que abre espaço para pessoas de todas as idades Sim No próximo bloco Toma teu cartão, vai esfriar Vamos Viver mais, volta já Apoio Cultural Você quer ver sua empresa ganhando mercado no digital? O Sebrae leva a solução até você Receba orientação sobre comércio eletrônico Redes sociais Gestão de crédito e finanças E muito mais E olha que facilidade O nosso especialista vai ao seu encontro Basta solicitar a visita na sua empresa Ligue 0800 570 0800 Ou acesse www.ce.sebrae.com.br Não espere mais Comece já a sua transformação digital Sebrae na sua empresa Ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio Ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio Pós-graduação Unifor MBAs, especializações, mestrado e doutorados Inscrições abertas Viver mais de volta Tomando aqui um café com a Cláudia Balharina E vamos falar da Bienal Que já teve abertura dia 27 E dentro desse contexto que a gente está falando Corpos velhos Foi o tema da abertura Cláudia Como foi que vocês despertaram para isso? Como foi essa encenação? A receptividade? Na verdade a dança brasileira Vem despertando a cada ano Para esse espaço Que precisa, deve e já pode ser ocupado Por esses corpos longevos Na dança mundial Nós sempre tivemos grandes ícones Como Pina Bausch Nós tivemos grandes ícones Como Martha Graham Que desbravaram esse espaço Criaram suas formas expressivas São referências Até hoje também tem bailarinos Coreógrafos homens Como o Messe Cunningham Que estabeleceram já esse espaço E o Brasil tem algumas Resistindo Tem algumas referências nisso Como a Angel Viana Como a Marika Gidale Que dançou aos 86 anos Agora na abertura da Bienal Juntos com outros grandes ícones Da nossa dança brasileira Aqui no Ceará Nós temos a Vilémara Barros Que aos 60 anos Vem sendo Inclusive homenageada Em vários festivais No Brasil inteiro Então Há aqui no Brasil Esse tensionamento A essa ideia De que dança tem idade Que a dança tem um corpo E a Bienal Nessa edição Desmistifica Abre espaço Para desmistificar Isso E para Acolher Essa dança Que não é só a dança Da juventude Então a Bienal Acho que agora Ela Ela Se apresenta Como um espaço De acolhimento Realmente Da diversidade E aí não só Da diversidade da dança Da diversidade de corpos Da diversidade de pensamentos Que isso Traz Porque pessoas também Com limitações físicas Né? Né Cláudia É importante Abrir espaço Para essas pessoas Já vi Bailarinos Em cadeiras de roda Espetáculos Belíssimos Não existe limitação Para nenhum tipo de arte Você pensa assim também? Sim Eu concordo com você E acho que isso Cada vez mais Vem se estabelecendo Como uma possibilidade real A dança de pessoas Com deficiência Aqui a gente tem Em Fortaleza Um trabalho De muita referência Que é a Associação Elos da Vida Que trabalha Com pessoas Com deficiência A gente tem Na dança contemporânea Também Aqui no Ceará A gente tem Bailarinos Bailarinas E criadores de dança Também De referência No país Que vem Tencionando Esse espaço Da normatividade Daquele corpo Então Para além Dessa questão Da idade É preciso que a gente pense Que corpo pode dançar Todo corpo Pode dançar Corpo é movimento E com a passagem do tempo Exige mais Que haja esse movimento Para não ficar Numa cama Esperando a morte chegar Se limitando Achando que já fez O que tinha que fazer Quantas pessoas Cláudia Não estão nos assistindo agora Que acham que Pronto A vida está limitada Não posso mais fazer nada E tem possibilidades Vocês estão abrindo Esse espaço Na Bienal Sim Na verdade A gente abre Está abrindo espaço Para alargar algo Que já está aí Potente Já Já Estamos atrasados Até existe Estamos atrasados Nisso E é muito bacana Você trazer essa ideia De que A potência inventiva Da gente Ela é Assim Perene Ela é Permanente Na gente Inerente Porque a gente não vive Sem invenção Então É muito cruel Que pessoas Com mais idade Com pessoas A partir dos 50 anos Vamos dizer assim Já não se vejam Com o direito Da invenção Da inventividade De se reinventar De se reinventar Então a potência criativa A potência inventiva Ela está dentro de nós A gente precisa avivar E o nosso corpo Em que Qualquer idade Que ele esteja Ele sim Pode ser Um corpo inventivo Claudio Tem que romper Essas convenções De número De dizer Ai tem 50 Mulher tu vai dançar Não tem vergonha não Ave Maria Olha essa velha Com 80 anos aí Sabe Esse julgamento Do outro Eu acredito Que limita muito Da falta Desse avanço Que vocês estão Fazendo hoje A Bienal Então O que que vem além Da abertura Até o dia 7 de abril Vamos aí Convidar as pessoas Para despertarem nelas Esse desejo De dançar De se movimentar Sim A Bienal começou 28 de abril De março Vai até 7 de abril Em diferentes espaços Centro Dragão do Mal Hub Cultural Porto Dragão Cine Teatro São Luís Ica Da UFC Na Dulce Estaremos em 3 outros municípios Na verdade 4 Para Curu Trairi Itapipoca Ipacatuba Para Curu Cláudia Que tem uma referência Ali já exportou Bailarinos Sim Exportou bailarinos E o próprio diretor É uma grande expressão Dessa trajetória de dança Do cearense Que inicia aqui E por não ter condições De permanecer aqui Vai para fora Como ele foi O Flávio Sampaio Para o Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Dançou a vida inteira lá Por não poder se profissionalizar aqui E a partir do final Da década de 1990 Ele volta Para cá Para o Ceará E desenvolve Cria escola Na sua cidade natal Para Curu Para Curu Então a Bienal Sempre está em Para Curu Esse ano Não vai ser diferente Vamos até o dia 7 de abril Essa questão da discussão central Dos corpos longevos Está em diferentes espetáculos Mas também tem uma plataforma Que vai discutir isso Então tem palestras Mostras de filmes Que vão trazer Essa possibilidade mesmo Materializada Esse despertar Esse quase despertar mesmo Da discussão Eu lembrei de um filme De um japonês Não lembro agora Mas botar aí no Google Me parece que ele era taxista E na longevidade Decidiu abandonar tudo Para virar bailarino Com mais de 70 80 anos Sim, que fazia escondido Da família Da família É um filme belíssimo E é não ter vergonha Do julgamento Do olhar do outro E não ter vergonha Do seu desejo Esse desejo de dançar Ele precisa ter espaço Para acontecer Sem jumbo E essa questão Da validação externa É também um elemento Que a gente precisa enfrentar Assim Ninguém pode dizer Para você Que se você Você pode ou não pode Ou não pode dançar Todo mundo pode dançar Não tem um corpo Não tem uma idade As danças são muitas Então a gente pode Estar dançante Sempre que quiser E eu estava dizendo aqui Para a Cláudia Que eu não sei dançar Mas eu me mexo Mas o que você disse? Que se movimentar É dança Se movimentar É dança É dança Então eu danço Todo mundo dança Todo mundo E quem ainda acha Que não dança Pode assumir Se assumir dançante Porque acho que a gente Só tem ganhos A dança traz muitos benefícios Cláudia Você com mais de 30 anos Que dança O que a dança Trouxe de mais positivo Para a sua vida? Olha, eu acho que Pensando De como eu iniciei A dançar E todo o trajeto É que eu trilhei Hoje eu estou Já há mais de 10 anos Atuando na política Pública de cultura Eu coordeno Um programa De criação Em diferentes linguagens Na escola Porto Irassema das Artes Sou coordenadora Dos laboratórios De criação Então eu penso Que o que a dança Mais me deu Para além Dos ganhos De condicionamento físico De crença Na minha potência criativa Então na minha autoestima Eu acho que me deu Muito também Pessoalmente Uma consciência mesmo Do meu papel Como pessoa Como cidadã Então há anos Eu estou militando E trabalhando Na política pública Buscando possibilitar Para essas gerações Que vieram depois de mim Um maior acesso A essas políticas públicas De cultura Tanto de formação Como de difusão Isso é um déficit imenso No Brasil Esse acesso ainda é limitado Ainda é elitizado Então a gente precisa estabelecer isso Como um direito Então acho que a dança Me trouxe um ganho expressivo Me trouxe ganhos de saúde Saúde mental Saúde física Mas eu acho que essa consciência política É o que eu posso Dizer que hoje eu vejo Assim mais repercutida No trajeto que eu fiz Você ainda dança Óbvio Nós temos que mudar Essa forma De questionar também De perguntar Eu fiz dessa forma Porque veio Eu já entrevistei Uma bailarina aqui Que ela disse Eu não danço mais Por uma série de limitações Do pé e tal Mas eu ensino Eu observo Eu passo Os meus conhecimentos Para essas pessoas Uma coisa muito interessante Um movimento muito interessante Que eu percebo aqui Em Fortaleza especialmente Que é as academias de dança Abrindo turmas De adultos Que já dançaram E que estão querendo retornar E também turmas de adultos Para quem nunca fez dança Então Eu percebo com isso Que As pessoas estão Já um pouco mais à vontade Em se ver Nesse lugar De dançar Sem essa pressão De ter que ser um profissional Ou de ter aquele corpo Ou de não ter mais idade Para aquisições técnicas Assim Isso vem mudando sim E eu acho que isso é motivo De celebração Né? E a Bienal Está aí para isso E a Bienal Está aí para isso Porque não é só dança Você disse que tem discussões Né? Também Tem um site Não tem? Sim Tem um site Cláudia Para que a pessoa Possa acompanhar As apresentações E após a Bienal Qual é o próximo passo? Quem se interessou Onde deve procurar Lá na Escola das Artes Que você está à frente Tem espaço Para longevidade Ou só crianças E adolescentes? Sim Tem espaço Para longevidade Na Escola Portilha Na Escola Portilha Acima das Artes Nós atuamos Numa esfera De iniciação Que é para jovens E adultos Né? Porque é uma escola Do governo do Estado Ligada à Secretaria Da Cultura E no programa Que eu coordeno Especialmente Que são os laboratórios De criação Em dança Teatro Música Cinema E artes visuais Nosso público É um público De adultos Né? E há sim Esse espaço Né? A cada ano A gente abre Os processos seletivos Então a gente sempre Aguarda Que esse público Nos procure Né? Procure a escola Portilha Acima das Artes Procure a Vila das Artes Né? Também Tem muitos equipamentos Né? Tem Às vezes as pessoas Não sabem Dizem Ai no Ceará Não tem isso Você procurou? Você se informou? Sim Né? Aquela cultura De dizer que aqui Não tem nada Sim Né, Cláudia? Sim Em um dos lugares Onde a Bienal de Dança Vai acontecer Que é a Estação das Artes Né? Que é também um equipamento Muito bonito Que é a antiga estação Né? A estação ferroviária No centro da cidade Fácil acesso Ali ao lado Antiga em Setú Né? Que é o centro de turismo Eu estava olhando Há pouco A programação de lá Abri o site Lá tem Mande sua proposta Então assim A iniciativa É algo muito Fundamental Hoje Para você se inserir Né? Se eu pudesse dizer algo Assim para quem Quer dançar E ainda não foi Tome essa iniciativa Pronto Né? Proponha Se proponha A dança está aí Para todo mundo Se reinvente Cláudia Você está nas redes sociais Como é que te acha Quem quiser saber mais Sobre ser bailarina Sobre ser bailarina Ah tá Estou sim Nas redes sociais Cláudia Pires Underline Dancer Sobre a Bienal de Dança O site é BienaldeDança.com A Bienal de Dança Também tem Instagram Que é o Bienal de Danca E sobre formação Cláudia Cláudia A gente tem um canal No Youtube Viver Mais com Ian Gomes Terminou aqui O nosso bate-papo Nosso cafezinho Você vai lá Compartilha Se motiva A movimentar O corpo quer movimento O corpo quer E o corpo é movimento Muito obrigada Ian Obrigada a você Viver Mais Você já sabe Sábado 10 da manhã E quarta-feira 8 da noite E hoje ficamos por aqui Até o nosso próximo encontro Um brinde à vida Cláudia Muita dança Muito movimento Para nós Até o nosso próximo encontro Combinado? Muita dança